Edifício Evolução é tudo que você procura porque, primeiro, não é estúdio. Apartamento de um dormitório prontíssimo para morar com 32 metros quadrados no centro expandido de São Paulo, bairro do Belém, melhor impossível, né, Canuto? A localização é maravilhosa. Estamos a poucas quadras da ponte da Vila Maria, próximo à Avenida Celso Garcia, próximo à Avenida Radial Leste e próximo ao metrô, a 900 metros do metrô Belém também. É isso mesmo, pertinho da Marginal Tietê, da Zona Comercial do Brás e muito mais. Olha, só para você ter uma ideia, como eu já disse, um dormitório de 32 metros quadrados e ainda tem sacada com mais de 4 metros com ponto grill. E o que mais? Fernanda, além do ponto grill, nós temos no apartamento área de serviços. Você que está procurando estúdio, um dormitório no centro expandido de São Paulo, sabe que isso não é comum. Nós temos área de serviços no apartamento. É isso mesmo, ainda tem lazer completo, piscina adulta infantil, sala de ginástica, brinquedoteca, playground e ainda tem lavanderia completa no térreo com lavadoras e secadoras. Muito bom, né? Vamos melhorar o preço. A partir de R$ 169.900. É isso mesmo, eles ainda financiam pelo programa Minha Casa Minha Vida e também por qualquer banco e você pode utilizar o seu FGTS. Então anota agora mesmo o endereço do plantão de vendas para você conhecer o apartamento modelo decorado, que está lindo. Maravilhoso. Rua José Cauer 66. É isso daí, olha, intermediação. G8I, Inteligência Imobiliária. Incorporação. Paz Realtor. É isso mesmo, edifício evolução, o seu futuro endereço. E lembrando aí, gente, não é estúdio, vale a pena você conhecer, vem.